Olaf está correndo para o casamento em um cervo! Amigos, você não vão acreditar! Eu vou me casar! Por favor, me ajude a escolher o terno! Claro! Calças listradas são perfeitas! Isso parece bom! Fizemos uma blusa com um colete de papel de espuma preto e branco! Você está perfeito! Você está perfeito, buraco de neve! Antes desse dia importante, o nosso noivo teve um pesadelo! Bom dia! Algo está faltando! Ah não! Meu nariz! Como eu perdi ele! Isso é um desastre! Eu preciso encontrar um substituto o mais rápido possível! Milho? Não! Berinjela? Não é minha cor! Banana? Esquisito! Pimentas? Não! Não! Vou ter que cancelar tudo! Hã? O que? Onde eu estou? Tudo está no seu lugar! É, parece que o pesadelo finalmente acabou! Gente! Vocês não vão acreditar! Eu tive um sonho tão maluco! O meu nariz! Você só está nervoso! Foi apenas um sonho! A noiva está tão ansiosa! É a primeira vez que eu vou usar extensões de pestanas! Ela é tão bonita! A noiva ganhou cabelo novo! Esvim decidiu estar na moda também! Samantha precisa mais da saia! Assim está bem melhor! Esvim trouxe um rolo de tule! Estras tornou-se uma coroa! Pegue! É para o espartilho! Samantha mal pode esperar para impressionar seus amigos! Ela está demorando tanto! Samantha! Tadá! Uau! Ela parece incrível! Uau! Um anjo desceu para nos visitar! Ai, meninas! A minha cabeça está girando! Ela ficou muito nervosa! É porque ela está feliz! Toc, toc! Eu quero ver meu amor! Ai, me esconda! Olá! Vai embora! Dá azar ver a noiva antes do casamento! Vai embora! Ah, cara! Tem que ter paciência! Monte o buquê e amarre com um cordão de prata! O buquê combina com a roupa! Samantha! Seu buquê está pronto! Obrigada! Basta deixá-lo sobre a mesa! Mas os bonecos de neve gostaram do saboroso buquê! O que vocês estão fazendo, pequeninos? Ei! Não! O meu buquê! Ana trouxe um buquê extra, mas Svin quer experimentar as cenouras crocantes! Onde está o meu... O quê? Samantha, sabe... Ah! Não se preocupe! Meninas! Quem pediu um buquê de noiva? Christophe! Você nos salvou! Ah, eu gostei mais desse do que do primeiro! O isopor vai se transformar num lindo arco! Cubra a moldura com ramos de pinheiros decorativos! Bruni congelou a segunda parte do arco! Decore com grinaldas de cristal e musgo! Um arco de casamento especial para uma cerimônia especial! Opa! Parece que houve um mal entendido! Estilo Ladybug? A agência de casamentos cometeu um erro! Vamos aqui ter um casamento frozen! Christophe rapidamente removeu o arco vermelho e preto! Eu tenho um lindo pinheiro! Isso é legal! Eu tive uma ideia! Elsa fez uma mágica! Uma metade congelada do arco apareceu! Os bonecos de neve começaram a ajudar! E esses bebês rapidamente decoraram o arco para o casamento! Ai, conseguimos! Faça uma almofada de tecido azul! Só precisamos encher com espuma! Nossos fabricantes de joia têm trabalho a fazer! Uma pedra está brilhando no anel da noiva! A troca de alianças é uma parte importante da cerimônia! Os convidados estão esperando! A noiva e o noivo estarão aqui em breve! Ah, clássico Olaf! E onde está, Samantha? Todos os convidados estão esperando! Ah, lá vem a noiva! Você! O casal trocou votos imediatamente! Chegou a hora dos anéis! Olaf era um verdadeiro cavaleiro e decidiu colocar o anel primeiro! Ah não! É muito grande! Olha pra ele! Ai, que bela foto! Parabéns, noivos! Faça um bolo com blocos de isopor! Coloque em espetos e faça um bolo! Uma camada de creme branco é polvilhada com neve artificial! Vamos ver o que tem dentro! Hum, pão de ló! Tudo brilha com cristais azuis! Pedaços de massinha de modelar se transformaram em silhuetas familiares? O que pode tornar esse lindo dia ainda melhor? Um bolo de casamento? Claro! Traga o bolo! Cuidado, por favor! Não! Aqui! O bolo tá no chão! Felizmente era apenas uma brincadeira! O filho de Sveen está carregando o bolo de verdade nas costas! Que lindo! E é gostoso! Ai, eu quase esqueci o buquê! Quem pegasse, casa em seguida! Ai, é tão fofo! Querido, é um sinal! Garrafas com gel de silicone se transformaram em latas! O filho de Sveen trouxe novos rótulos! Cole-os e coloque-os em cordões de prata! Um sinal impresso de recém-casados decora o trenó! Fixa o sinal atrás dos trenós! As latas estão arrastando no chão! Que toda a Arendelle ouça que houve um casamento! Os noivos estão em lua de mel! O trenó está aqui! Pule! Ai, eu estou tão feliz por eles! Pessoal, arrumei a mala! Tenha uma boa viagem! Bom, você estava muito acima do limite de velocidade! Ah, nos deu uma folga! Nós somos recém-casados! Hum, isso é verdade! Esminha, dirija mais devagar da próxima vez! Não vou estragar o seu dia com multas! Pedaços de vegetação artificial se tornaram um anel! Faça uma saia com alças! Adicione miçangas! Pegue um par de casca de nozes! Serão úteis nas ilhas tropicais! Ah, está quente aqui! Ops! E as nossas roupas! Snap! E o casal apostou no novo visual! Agora nós parecemos mais como os locais! Aloha! Damos as boas-vindas do Havaí! Coloque esse colar como um sinal da nossa hospitalidade! Uau! Faça você mesmo em casa! Olaf e Samantha imediatamente foram nadar! As bolas de isopor voaram pra longe! Cole-os pra fazer uma nuvem! Realce com giz de cera! Nuvens azuis e rosas vão proteger os nossos noivos do sol quente! Enquanto o casal descansava, o calor ficava cada vez mais insuportável! Eu não estou me sentindo tão bem! Olaf, você está derretendo! Precisamos fazer algo o mais rápido possível! Isso mesmo! Temos algo com a gente! Nossa! Tem nuvens na mala! Os bonecos de neve colocaram nas cabeças! Agora o clima quente não vai mais atrapalhar! Você me salvou! Obrigada! Ai, que fofo! Corte uma impressão! Escolha o recheio! Hum! Todos vão adorar sorvetes assim! Pinte uma tampa plástica de rosa! Fizemos um suporte com anexos pra casquinhas de sorvete! Agora eles vão ficar fixos! E eles são tão lindos! Acontece que mesmo uma nuvem não os protege do superaquecimento! Ah, eu adoraria tomar algo frio! Ok! Yola fechou uma solução! Um saboroso sorvete estava sendo servido na praia! Querida, pegue um pouco! Obrigada! Hum, que delícia! Eles se sentiram bem e revigorados! Agora eles podem voltar pra sua lua de mel! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti